Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook da advocacia criminal. Eu tenho aqui nesse nosso contato muito prazer em falar com vocês, é muito legal. É muito bom discutir os assuntos da advocacia criminal, do Estado Democrático de Direito e perceber a receptividade que o Papo de Criminalista tem na nossa comunidade da advocacia criminal. É muito legal. Bom, quero falar alguns assuntos com vocês. Primeiro, questão da mudança de posicionamento da primeira turma do STF com relação à apelação do Ministério Público nos casos de júri, quando o acusado é absolvido pelo terceiro quesito. Aquele famoso, né? O jurado absolve o réu, absolve o acusado. Réu não pode falar. Absolve o acusado. E o Ministério Público costumava a recorrer. E desde o início, desde quando começou a vigorar essa mudança, eu já vinha falando a respeito da impossibilidade de apelação do Ministério Público por intermédio dessa absolvição, contra essa absolvição do terceiro quesito. Porque é uma coisa privativa do jurado, uma coisa íntima do jurado. Como é que se vai saber aquilo que vai na alma do jurado, na cabeça dele? Ele não precisa justificar o voto como precisa o juiz togado. Portanto, eu sempre fui da orientação de que é impossível essa apelação. E agora, a primeira turma do Supremo mudou o entendimento e, felizmente, entendeu isso. Então, isso é muito bom e, principalmente, para nós que somos do júri. Quero fazer um convite para vocês amanhã, às 16 horas, nós vamos fazer uma live com aquele pessoal, com os colegas advogados criminalistas da Paraíba. Eles vão fazer... Olha só que importante, hein? Vão fazer um desagravo público na porta da delegacia. Eu estou achando que isso vai dar uma baita de uma confusão. Mas, enfim, eles vão fazer. Eu convido os colegas, a partir das 16 horas, a acompanhar aqui a live pelo nosso Papo de Criminalista, no Instagram, de toda a movimentação que vai acontecer lá na Paraíba, em João Pessoa, em frente à Central de Flagrantes. Novas novidades surgiram, né? Tanto o delegado Afrânio quanto a mulher dele, já pediram aposentadoria por problemas psiquiátricos. Estão lá com arma na cinta e comandando delegacia. E uma movimentação até compreensível de alguns delegados de polícia de lá e da própria associação deles, né? Tentando mudar a coisa, dizendo que o estupim de tudo, que foi aquela advogada que falou aquelas barbaridades para o... A delegada Viviane Magalhães falou as barbaridades para o advogado, que ela foi atacada pelo advogado, dentro de uma delegacia, cheia de PM, cheia de policial, cheia de gente. O advogado ia atacar a delegada. Então, falou que é misoginia, que o advogado atacou a delegada porque ela é mulher. Olha a cabeça dos caras. Mas tudo bem. Nós vamos em frente. Vamos defender a advocacia criminal. Ah, e o terceiro assunto, para encerrar. Muito legal. Dia 5, agora de outubro, nós lançamos aqui no Papo do Criminalista, mais um short curse, aqueles cursos curtos, né? 10 orientações para um recurso impecável. Então, uma orientação para os jovens advogados, para os advogados que já tem aí para mais de 5 anos de formado, mas principalmente para aqueles que estão iniciando. É um curso acessível e que aborda cada um dos recursos, dando as orientações técnicas. sem blá, 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 vou mudar a sua vida. A coisa certa que nós queremos é levar a questão teórica e prática para você dos recursos. Como você precisa analisar e redigir os seus recursos. Não é aula de petição, não. É aula de entendimento de casos. Como você analisa cada caso e como você descobre a formatação do seu recurso. Partiu do dia 5, vai ser muito legal. Conto com vocês. Papo do Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.